Ah, paz e Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui na porta de casa, saí um pouco com as crianças. Acabou de cair uma chuvinha, pessoal, mas só foi só pra molhar as plantas, porque, na verdade, o calor continua, o sol. Aqui só escurece lá pras 10 horas da noite. Agora, por incrível que pareça, já são 8 horas da noite. E nós estamos um pouquinho resfriados, meu esposo pegou um resfriado, e aí ele melhorou, e aí depois ficou eu, o Ruanzinho, a Alice também, tá um pouquinho resfriado, o Abraão. Tamo todo mundo aqui resfriado. Resfriado em pleno verão é muito ruim, né? E a parte ruim aqui também é porque não chove nessa região. Hoje tinha previsão de chuva, mas faz mais de um mês que não cai uma gota d'água aqui. Mas foi muito rápido, né? Não deu nem 10 minutinhos, a chuva já passou. Ó, o céu já tá todo azulzinho novamente. E aqui está havendo rastreamento de água, é por causa que não chove, né? Então, tiraram até os chuveiros da praia. Só tem agora a torneirinha pra lavar os pés. E está muito abafado dentro de casa, nós descemos aqui um pouquinho pra calçada, pra ficar aqui na porta, a Alice tá andando aqui de patinete. O Abraão não quis vir, ficou sentado lá jogando. Tá de férias, né? Tá agora só nessa vida de jogo. Eu saí um pouquinho pra me refrescar, mas olha, tá mais quente aqui fora do que lá dentro de casa. Gente, como tá abafado hoje. E esse tempo seco faz tanto mal pra gente, né? Dói o nariz, dói a cabeça. Quem tem sinusite, ataca sinusite. Aqui no estado da Cataluña, onde nós moramos, faz sol quase o ano todo. Aqui faz pouco frio. Nós nunca vimos a neve. Eu tô aqui na Espanha fazer dois anos, nunca vi a neve, né? Na verdade, eu moro na Europa, vai fazer cinco anos já. E nunca vimos a neve, né, Juan? Juanzinho tá dando sono, olha. Só saí de casa. Hoje passou o dia inteiro inchatinho, chorando. Por causa do calor, por causa do esfriado, né? Espirrando. Ô, nenê, dentinho nascendo. Mas agora tá melhor. Tá melhorando, né, filha? Não dormiu hoje direito. Tomou já uns três banhos hoje. Tá muito quente, gente. Agora deve estar em torno de uns 32 graus, oito horas da noite. Nós estamos enfrentando noites muito quentes aqui. É até difícil pra dormir. E os nossos apartamentos não são preparados nem pro inverno, nem pro verão, né? São apartamentos simples, que eram apartamentos aqui dessa região. A maioria deles, as pessoas só vinham pra cá na época do verão. Então eles também não têm calefação. Muitos moravam em outras regiões da Espanha e só vinham pra cá na alta temporada, né? No verão. Então não precisava, né, deixar o apartamento equipado com calefação e nem com nada, porque era apartamento só pra ficar nas férias. E aí, né, depois mudou tudo aqui nessa região, muitas fábricas, muitas empresas. Aí começou a alta procura por apartamentos aqui na região. E agora a gente não tem calefação. Pra gente se aquecer, durante o inverno, nós temos que comprar uma botija, botano. Tô aqui na... Alice, sai daí, Alice. Alice tá aqui, né? Na ciclovia. As pessoas passarem com patinete. Tô me atrapalhando aqui. Vai andando aí, filha. Ela tá andando aqui. Vai andando. É bom que ela pratica pra andar. Porque cai toda hora. E aqui onde eu moro é pertinho de tudo, gente. Aqui em frente tem o Mercat China, né? Esse mercadão aí, dois andares de produtos, material escolar, produtos pra casa, é uma loja de produtos chinês, né? Igual o Armário em Fernando. Aqui ao fundo, dá pra vocês verem lá, olha, o McDonald's. Tá bem pertinho. Aqui também na frente tem padaria, farmácia, tem de tudo. Aqui é beberia, bastante restaurantes. E aqui é bastante gostoso pras crianças, né? Nós gostamos muito por causa da tranquilidade, da segurança. Muitos me perguntam se eu tenho vontade de voltar pro Brasil. Às vezes a gente sente saudade, né? Sente saudade da família, saudade da comida, saudade da cultura brasileira, saudade dos pais, né? Da família, principalmente. Eu sinto mais saudade da família, né? Mas pra morar, não sei se hoje em dia eu me adaptaria mais não. Eu morava no estado de São Paulo, morava lá no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. E era bastante difícil, né? Viver lá, ainda mais com criança, né? O esposo ganhando pouco, eu trabalhava também, ganhava pouco. Então a vida que eu tenho aqui, mesmo ganhando pouco, é uma vida que é muito cara no Brasil, né? Então às vezes eu tenho pensado se vale a pena voltar. Eita, o cachorrinho ali. Você assistou com a Alice? Foi a Alice. E foi. Ai, que tem bastante. Todo mundo passeando agora com o seu peru. Né, bebê? Não pode correr, tem que parar. A Alice já sabe. Se vê eles, tem que parar, olha. Eles estão latindo com o outro cachorrinho ali. Ai, meu Deus. Que coisa fofinha. Aqui foi feita uma pesquisa que tem mais cachorro aqui em Barcelona do que crianças. E a Alice, tá toda suada, né, Alice? Pessoal, eu só apareci aqui um pouquinho pra fazer esse vídeo pra vocês. Pra não aparecer, tá tudo bem por aqui. Tem muitos vídeos que eu gravei pro canal. Preciso terminar de editar pra postar aí pra vocês. Com o anzinho, né? Tá nascendo o dente. Seis meses, tá enjoadinho. Mas quando sai pra rua parece que fica calmo, né, Juan? Babando bastante por causa dos dentes, né? Dentes estão nascendo. E nós vamos entrar pra dentro de casa. Vamos jantar. Tô esperando o meu esposo chegar pra gente jantar. Porque agora a gente tá chegando mais tarde. Porque no verão eles trabalham até mais tarde, né? Aqui no verão trabalham até as sete horas da noite. No inverno trabalham até as seis. No verão até as sete. Vamos, Alice! Fala pro pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos entrar pra dentro de casa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.